Quero ver o afetato no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação E o que há pra viver? Vamos permitir Agradecer! Eu vejo uma vida melhor no outro lado Eu vejo um som em cima de um outro dia Que tem que ser um dia Eu vejo a vida mais de cada um Eu quero de toda essa satisfação Eu disse bem que é tudo e na minha coração Eu quero que o amor não acomoda E isso vai até o qual me canso Eu vou te abraçar com força inteira Mas eu vejo um som em cima de um outro dia Eu vejo um som em cima de um outro dia Que tem que beber hoje, que tem que ser Não, 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 não Eu vejo um som em cima de um outro dia Eu senti na palestra, eu não sei Eu quero ver o como é que eu for Isso vale pra qualquer pessoa Eu quero realizar a força que tem uma paixão Eu venho de novo como eu senti ar De jeito nenhum é sincera Eu tenho uma liberdade Pra dizer mais que o que não Onde o tempo todo Isso vale pra qualquer pessoa Eu quero realizar a força que tem uma paixão A bola de cima, já não se mexe aqui, é só noite, vamos lá! A bola de cima, já não se mexe aqui, é só noite. Eu pedi pra você lutar Eu pedi pra você lutar Eu te amo Eu te amo Eu te quero bem Eu pedi pra você gostar Eu pedi pra você me amar Eu te amo 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 Eu não quero a bola de sanguínticougg Guinl orbitinguam os santos que não vou viver Eu não quero nos ver se não soube, com certeza. É que sou tudo serbido, e05G Academia Eu não quero siar, nunca soube, Athletão, Virus Saúde! E a senhora de ver Está te ver Está te ver Mas a gente ama Eu só quero falar Está te ver 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 Quero ver o afetado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação